Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Dallas T-Shirt para mostrar para vocês as estampas que chegaram aqui, aqui sempre tem coisas lindíssimas para você arrasar nas suas vendas, hein? Estamos aqui na Galeria Pagé, no segundo piso, bem facinho de você encontrar. Já vou falar para você aí, ó, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as melhores dicas do braço. Meninas, vamos começar mostrando as t-shirts, ó, já lá fez um painel aqui super fim de ano, olha só que lindo o painel do pessoal da Dallas T-Shirt, desejando muita paz, fé e amor. Ai, eu achei tão fofo, né? Esse daqui, ó, qualquer t-shirt aqui no atacado, R$12,00, tá meninas? Aqui também vende varejo, tá? Se você quiser comprar no varejo vai sair por R$15,00. Comprar mínimo no atacado é apenas seis pecinhas variadas e para envio são dez pecinhas variadas. Agora vamos aqui para esse conjuntinho, olha só que lindo. Esse aqui é quanto, amor, o conjuntinho? Esse de oncinha aqui? Ele é R$35,00 no atacado e R$40,00 no varejo. R$35,00 no atacado e R$40,00 no varejo, ó. Tem com tom dourado, rosê e também tem assim, ó, azul. Ai, gente, deixa eu mostrar uma coisa? Eu adoro esse cropped. É sério, é muito lindo, ele ficou super legal com o disco. Quanto que é esse aqui, amiga? Esse aqui é R$15,00 no atacado e R$18,00 no varejo. Ó, R$15,00 no atacado e R$18,00 no varejo. Nossa, esse canelado dela aqui tá bem legal, viu? E essa daqui, ó, de oncinha? Mesmo valor. Mesmo valor? Mesmo valor, tá meninas? Que ela passou do anterior, ó. Agora vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho da t-shirt, porque as estampas dela é o máximo. Ela tem uma estampa bem diferenciada, bem moderna. Olha essa daqui que legal, é retrô. Adorei. Não é linda, Lívia? Linda. Não, aqui tem várias estampas, gente. Olha. Acho que não dá pra mostrar todas, né? Mas se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver, vão ficar surtadinhas, igual eu. Ah, essa que linda. Um arraso, né? Lindo. Agora eu vou te mostrar aqui, ó, deixa eu ver essa daqui, ó. Olha essa que graça, gente. Muito linda essa, né? Lindíssima. Vamos ficar nessa luzinha básica. Agora deixa eu mostrar aqui, mas ó, esse daqui eu adorei esse conjunto, gente. Olha essa coisa linda. Quanto que sai esse aqui, amiga? O cropped no atacado 16 e no varejo 20. 16 ou 20 cropped e a sainha? 20 no atacado e 25 no varejo. 20 no atacado e 25 no varejo. Nossa, eu achei linda essa combinação. Ficou um arraso. Agora, e o vestido canelado? O vestido canelado é 30 no atacado e 35 no varejo. 30 no atacado e 35 no varejo. Esse daqui eu vou pedir pra Lívia depois já mostrar pra vocês ali no manequim, tá bom? Pra vocês saberem. E aqui, ó, tem várias estampas, tá bom? Ó. Inclusive, a de Natal tem assim também, ó, que são as manguinhas princesa. Essa de aplicação é quanto? Ela é 20 no atacado e 25 no varejo. 20 atacado e 20 no varejo. Tá passando pra vocês agora aí, ó, o telefone da Dalla T-Shirt pra você poder fazer o seu pedido. Elas enviam para todo o Brasil. Ou se você preferir, você pode entrar em contato aqui com o pessoal. Ela manda pra você. Ou você vem aqui na loja. Na Pogé, é bem facinho de você encontrar, tá bom? Gente, olha só que lindo o caimento do vestido canelado que eu falei pra você. Olha que perfeito que fica no corpo. O legal aqui, ó. Deixa eu virar aqui um pouquinho sem eu derrubar. Ele tem as costas cavadas. Fica um charme, gente. E outra coisa que eu achei aqui novidade que tava lá, ó, são os camisetão animal print, tá? Nas cores aí que é sensação agora no verão. Esses aqui vão sair 24,90 no atacado ou 27,90 no varejo. Gostou da dica, pessoal? Então eu já vou falar pra vocês aí, ó. Vem visitar Dalla T-Shirt. Compartilha aí com as suas amigas. Um beijo pra vocês. Ótimas compras. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.